E vamos fazer análise aí, né, do empate de 0x0 do São Paulo aí lá na Colômbia, lá contra o time do Tolima, rapaziada. É, empatezinho aí, né, desanimante, torcida do São Paulo aí, viu, um jogo pra lá de dar sono, né, rapaziada, um jogo bem difícil aí do Tricolor aí. Cada vez mais a gente vê aí, né, que os problemas não são só o técnico, né, e sim problema de elenco, né, montagem de elenco aí. E tem que ser cobrado isso, né, pessoal, não dá mais, não dá mais pra continuar assim, só colocar a culpa no técnico. Falaram aí que a culpa era do Rogério Senne e a gente vê o elenco aí desanimado em campo, sem atitude e sem criação, principalmente isso, sem criação, nenhuma o clube tem, rapaziada. É, tá faltando um camisa 10 aí nesse time, tem que trazer uns dois meio campo diferente aí, diferenciado, porque tá difícil a situação do time do São Paulo, rapaziada. Poucas chances, né, ali no primeiro tempo, Luciano até saiu na cara do gol, teve a chance de fazer o gol, mas tava impedido. E muita falta de criatividade ali, principalmente do meio campo do time do São Paulo, pessoal. Só fica naquele toque de bola, toque de bola, e principalmente a responsabilidade dos laterais pra cruzar pra área ali. Essa é a jogada do time do São Paulo que vem se arrastando de temporada em temporada com esses elencos mal montados aí, né, e principalmente quem tem culpa nisso, pessoal, é o diretor do São Paulo ali no Belmonte, né, que é responsável por contratação e tudo de jogadores ali, Rui Costa. E o presidente do São Paulo aí, ele tem que ser muito e muito cobrado, mas a torcida aí não está cobrando, pessoal, as pessoas certas aí que deveriam ser cobradas, né, pessoal. Já deixe sua opinião aí que vocês acham de quem que é a culpa do São Paulo ter chegado nessa situação e é preocupante, hein, pessoal. É muito preocupante que no brasileiro aí se recupere, né, consiga os seus pontos, que o foco tem que ser o brasileiro, pessoal. Ganhar ponto no brasileiro e lutar pela sua americana aí, né, e vamos ver aí, vamos ver se vai melhorar as coisas, mas tem que trazer um camisa 10 aí, um meio campo. O que que vocês acham, pessoal? Tem que trazer um meio campo? Eu tenho quase certeza, porque não tem criação nenhuma nesse time do São Paulo. Beleza? Essa é a nossa análise aí do empate de 0x0 desanimante. Eu esqueci de falar do segundo tempo também, foi bem dizer, foi a mesma coisa, né, que o primeiro tempo ali, né, time só tocando a bola, se amarrando, se amarrando, ainda levou, deu chance ainda, né, pro Tolima quase fazer um gol ali, bem no cantinho do canto do Rafael ali, né, do goleiro Rafael, embaixo ali, uma bola rasteira, quase que o São Paulo leva um gol ainda do Tolima, pessoal. É, já pensou se vem com derrota lá, do time do Tolima, aí é pra acabar de rir, né, pra ser zoado mesmo pelos adversários. É isso aí, pessoal, se inscreve no canal, deixa o likezão, se gostou, já deixa sua opinião aí, que a gente vai estar respondendo todas as opiniões, e pra quem se inscrever, estará concorrendo a uma camisa oficial do time do São Paulo, quando nós atingir a meta de 5 mil inscritos. Tamo junto, compartilha aí o vídeo pra quem é tricolor aí, amigo tricolor, é nóis, tamo junto, fui e abraço. Tchau, tchau.